Olá, o programa de aquisição de alimentos do governo federal completa 10 anos e para celebrar a data um seminário internacional será realizado aqui em Brasília. Participam agricultores familiares e autoridades em segurança alimentar e nutricional. O repórter João Pedro Neto tem as informações ao vivo sobre o seminário. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. Bom, também participam do seminário comitivas de oito países da América Latina e cinco países da África. A experiência brasileira com o programa de aquisição de alimentos vem sendo adaptada em países dessas regiões, como Senegal, Moçambique, Bolívia, Equador e Guatemala, por exemplo. No Brasil, em 10 anos, o governo federal investiu mais de 5 bilhões de reais para a compra de 4 milhões de toneladas de produtos da agricultura familiar. E além de fortalecer o setor, o PAA abastece creches comunitárias e entidades de assistência social. Veja na reportagem de Carolina Becker. Os voluntários da creche Renascer vão ao Banco de Alimentos, na CEASA do Distrito Federal, que recebe e distribui os produtos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos para as entidades. A fundadora da creche recebe os alimentos fresquinhos da agricultura familiar. Ele vai direto para a creche e aí lá é feito um almoço delicioso para as crianças e elas adoram, quer sempre fresquinho o alimento. A creche atende crianças de 2 a 5 anos, a maioria filho de catadores de um lixão em Brasília. O trabalho da entidade começou há 9 anos. Nós começamos então como se fosse um reforço escolar. E a primeira mãe que chegou, ela era trabalhadora do lixão, queria deixar a criança e ela falou que ela podia pagar. E a gente ficou pensando, quanto ela poderia pagar. Então, nos dias de hoje, seria em torno de 5 a 10 reais. E a gente ficou encantado com aquilo, porque eram pessoas tão humildes e tudo que ela tinha, ela queria fazer pela educação do filho. Antes de receber os alimentos do PAA, a creche tinha dificuldade para garantir a alimentação de qualidade a todas as crianças. Nós íamos todos os sábados para a SEASA, eu, juntamente com as meninas que trabalhavam aqui, a gente ia todo sábado e pegava literalmente o que era jogado fora. E a gente reaproveitava o que dava para consumo. O que você gosta? Alfaça, arroz, arroz e feijão. Neuza tem dois filhos que frequentam a creche. Ela diz que as mães se sentem seguras com relação à alimentação que as crianças recebem. Aqui elas tomam o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, toda a refeição durante o dia é aqui, né? Então, a criança volta para casa alimentada, é uma alimentação boa, balanceada, bem com certeza, com fruta, com verdura, né? Aqui, de segunda a sexta-feira, cerca de 70 crianças. A maioria, em situação de vulnerabilidade social, recebem quatro refeições diárias com os produtos frescos da agricultura familiar. Nós estamos falando aqui de leite, de frutas, de verduras, de legumes, de feijão, de arroz, de farinha de mandioca, de farinha de trigo, de uma série de produtos que são de alta qualidade nutricional e que contribuem para que essas famílias que estão em insegurança alimentar, ou seja, que precisam do apoio do governo para melhorar o acesso à alimentação, que é um direito estabelecido na Constituição brasileira, o PA tem contribuído com alimentos saudáveis, regionais, de época, frescos, que melhoram a condição de alimentação dessas famílias. O programa incentiva a agricultura familiar ao comprar o que é produzido nas pequenas propriedades. Com a renda segurada, o trabalhador do campo passa a contar com melhores condições de vida. A gente foi nascido na roça, né? E foi trabalhando sempre na roça, junto com os pais, a mãe. Eu trabalhava assim para fora, eu via muita terra, né? Mas a terra não era minha, eu trabalhava, mas não podia fazer uma plantação. E sempre naquela ideia, será que eu nunca vou possuir um pedacinho de terra? Hoje, Joaquim tem a sua terra e sua produção é comprada pelo PAA, Programa do Governo Federal que compra alimentos da agricultura familiar e destina à população pobre. Hoje eu sinto feliz de ter uma terra, né? O que eu esperava, já, bem-vindo, já está acontecendo. Com o crescimento da produção, sua filha Márcia e o genro Carlos saíram da cidade para trabalhar na plantação. Eu nasci em sítio, meu marido também. Como meu pai conseguiu a terra, a gente viu que era bom a gente trabalhar junto. Com essa terra aqui, o que está produzindo, aí eu posso comprar, o que eu não podia comprar antes. Depois, recebi o pronato, fiz o poço artesiano, comprei o tratorzinho. Hoje eu tenho um carro e foi a minha alegria. Hoje que eu venho pensar, eu tenho a terra e o branco, né? Antes da cooperativa, a gente produzia, só não sabia aonde você ia entregar. Com a cooperativa, não. A gente já sabe que é venda certa. Eles vêm aqui na porta de casa e levam. Pagam certinho, todo mês o dinheiro vem. Então, para nós aqui, melhorou bastante. A maior dificuldade que a gente, que o agricultor sempre tem é a união. E quando entrou o PAA, tinha uma renda garantida para dar para os produtores. Foi quando nós conseguimos fazer a união deles. O futuro da família de Joaquim está sendo reescrito e hoje a sua produção está sendo comercializada em uma grande rede de supermercados. Se eu sair daqui para a cidade, eu vou ficar doente. E a minha alegria está mexendo com o branco. Com a terra, eu estou no céu. E você sabe como ter acesso ao Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal? Acompanhe as informações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Se você vive da agricultura familiar, também pode participar do Programa de Aquisição de Alimentos. Mas atenção, para ter acesso ao Programa, o agricultor familiar deve possuir a Declaração de Apetidão ao PRONAF, a DAP. Outras informações sobre o PAA podem ser obtidas nas Delegacias Federais do Ministério do Desenvolvimento Agrário nos Estados, nas Superintendências Estaduais da Conab e nos escritórios das Empresas Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural. E se você tiver acesso à internet, entre no site www.mda.gov.br.pa. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre o Seminário Internacional que comemora os 10 anos do Programa de Aquisição de Alimentos. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.